Música Daqui a pouco tem a largada aqui da Tapes Night Run, é a segunda edição e hoje o programa Lagoa Mais vai estar contando todos os bastidores dessa largada, desse evento que vem contagiando a todos em Tapes Fique conosco porque a gente vai contar tudo o que aconteceu com entrevistas exclusivas, imagens inéditas proporcionadas pela Lagoa aqui e agora Música Cinco, quatro, três, dois, um Música Para ti, sentimento de dever cumprido? Com certeza Já sabe a colocação? Sim, eu fiquei em terceiro lugar Coisa boa, pegou pote de onde é que tu é, Karen? De Canoas Canoas, eu estou vendo que tu está chorando, está emocionada, qual é o motivo da tua emoção? Pode chorar, fica à vontade, pode chorar É que eu receita, eu terminei as quimio e é a primeira vez que eu corri depois que eu terminei as quimioterapia Tu merece, tu merece, tu merece, isso é só um pouco do que tu ainda mais vai conquistar, tu batalhou, tu teve essas quimioterapias todas, já é uma vencedora e esse choro aí é de vitória É de vitória É de vitória É que eu nunca me entreguei para o câncer, eu nunca parei de treinar e está tudo bem agora Tu deixaria alguma mensagem de... a gente sabe que tem muita gente que o câncer é uma das doenças, né, das grandes males aí do século Que tu deixaria de mensagem para alguém aí que está passando por algum problema difícil na vida e para te deixar uma mensagem de superação para eles Nunca desistam, continua, porque dá, a gente não pode se entregar, a gente tem que mostrar para o câncer quem é que manda no corpinho, obrigada Sei eu que te agradeço Dina, dentro das expectativas, né, muito treino É, muito treino, a gente fez treino de base agora, esse mês que passou eu fiquei parada, sem provas, só fazendo treino de base, então essa foi a primeira prova do ano E graças a Deus, como eu te falei, a expectativa era de treinar o primeiro, por eu já ter ganhado o campeonato estadual, então eu achei que eu tinha esse compromisso de me manter Mas depende também de quem tem de adversário, né, às vezes tem uns adversários muito fortes, então nem sempre quando a gente quer vai conseguir o resultado, né Tinha muito vento contra, principalmente lá nos moles e na volta, mas deu para fazer uma boa prova e foi bom também que o tempo está bem fresquinho, né, parou a chuva, ajudou bastante Facilitou muita coisa, né E está bem legal o evento, o pessoal tudo veio, prestigiar, está bem bonito, né, a festa, né O evento está muito grande, ainda está rolando o evento, tem pessoas passando ainda aqui e tem suas amigas, né, que também estão na sede O pessoal de fora veio tudo, o pessoal que a gente criou amizade já nas etapas, eles vieram todos Parabéns, Dina, e a próxima prova agora? Próxima é Atlântida, primeira etapa do SESC, consegui em 2019 o circuito de novo Nicolás, tudo dentro das expectativas? Tudo, tudo, fiz a corrida que eu esperei, eu treinei para isso, eu vim aqui, o evento estava bem bom, a gente correu do jeito que é para ser corrido Então, vamos esperar para ver se eu pego o pódio, né, porque eu não sei em posição eu fiquei Bah, tá louco? Agora só esperando, aguardando para ver a posição, mas já ganhou uma medalha, né, a medalha fica A medalha fica, vai para a coleção, eu tenho uma coleçãozinha de medalha, está crescendo, uma hora eu chego lá, uma hora eu chego Nicolás, e me diz uma coisa, o tempo estava, aquele tempo chuvou, o tempo amenizou, mas o pessoal tem reclamado muito dos ventos, né, deu uma atrapalhada Tu também teve esse problema? Sim, na volta o vento deu uma quebrada na gente, mas para aí estava bom, estava dando para tocar Mas o vento serve para isso, para dividir o atleta, aí separa quem corre bem e o atleta amador mesmo, que só a gente, né Estamos aqui então com a Martinha, Martinha Salles, Martinha, tudo dentro das expectativas? Tudo, tudo certo, faz um ano atrás eu vim, corri, hoje eu estou aqui de novo correndo, e hoje 20 quilos mais magra Ano passado era a primeira corrida tua, a Tata de National Run? Não, já era a terceira, terceira corrida, mas hoje foi sete Ano passado tu estava com 20 quilos a mais nessa corrida nesse ano? Exatamente Superação, hein? Muita, muita conversa, muito treino, treino todo dia, muito foco, e é isso aí Hoje sou bem feliz com esse estilo de vida, né, de corredor E me diz uma coisa, tudo dentro da expectativa, a corrida hoje, tempo deu uma ajudada, né, parou de chover, graças a Deus O vento estava um pouquinho forte, mas maravilhoso, maravilhoso, hoje ótimo para correr, está fresquinho, não está calorão, muito bom, hoje está excelente Mais uma medalha então para a coleção? Mais uma para a coleção Te parabenizar, e a próxima corrida agora é quando? A próxima é dia 10 de março, dia do meu aniversário Dia do aniversário Arambaré Arambaré Ok, então parabéns, então atleta Martinha Salles Bom, estamos aqui então com a Giz e Cajitânia de Arambaré, é isso? Me diz uma coisa, expectativas alcançadas, resultado, tudo certinho? Mais do que esperado, segundo ano geral aí hoje Olha aí, hein, as gurias de Arambaré fazendo um sucesso contigo também, resultado, esperado? Sim, esperado, esperado, muito feliz Me diz uma coisa, tempo estava chuvoso, mas parou, mas deu uma ventania, o pessoal reclamou que alguns pontos estavam atrapalhando, vocês também foi assim? Também foi assim, foi bem difícil, onde pegava o vento de frente, dificultou bastante a prova, mas estava fresquinho e estava bom Também, também achei bem boa, esse tempo assim ajudou para nós baixar o nosso tempo Estamos aqui então com o prefeito Silvio Rafael Silvio, sucesso total este evento, e cada vez, está na segunda edição e mais uma vez um sucesso, né? Mais de 300 competidores e de todas as partes do estado e do Brasil Coisa boa, né, Feijão? Então, tu vê a cidade cheia, um elogiando o circuito, enfim, é só elogios Então, a gente fica muito agradecido por essa oportunidade Isso aqui é uma demonstração da combinação com a iniciativa privada, junto com o público Então, tu entra com bem pouquinho e a iniciativa privada toma conta do processo e dá esse evento tão bonito que está acontecendo Isso vai acontecer mais vezes, mais coisas vão acontecer, vai vir mountain bike daqui a uns dias, corrida de bicicleta E a gente pretende entrar esse ano muito forte no atletismo Então, o Japur é parceiro, a gente vai procurar as outras academias para entrar junto no circuito Que eu acho que a soma desse processo todo, só tapa, só tem a ganhar Lembrando que a gente entrevistou as meninas antes da prova e elas tinham uma certa expectativa Conta como é que foi? A gente disse que a gente ia pegar o pódio, né? Alô, tá gravado, não tem como mentir, tá gravado, olha aí Primeiro e segundo lugar nos três quilômetros e meio, todas as expectativas alcançadas Com certeza, com certeza, a gente tá muito feliz Mais uma etapa vencida Mais uma etapa concluída, graças a Deus, a prova muito boa Foi um sacrifício, mas estamos aqui com um troféu Qual foi o maior empecilho aí que teve pra você? O vento O vento É, a chuva parou, mas o pessoal tem reclamado em alguns pontos, tava um vento forte Vento, só o vento, mas no resto tudo tranquilo Tá fio também, né? E a segunda etapa do Snatch World que vocês participam, né? O troféu garantiu que vocês já vão vir na próxima Com certeza, a terceira é nossa Se você quiser deixar um recado pra algum familiar, alguma coisa, agradecer pra alguém Fique à vontade Bom, agradecer a família Chimaruã, que incentiva a gente nas corridas Agradecer a minha família, né? E é isso, a gente tá feliz Agradeço a família, aos amigos E é isso, corram Até a próxima Type Snatch World Parabéns, meninas Obrigada Movelaria Campus Você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade e primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com.br Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Foro Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480 Não, 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 não